E aí? Trazendo hoje, War After. Então é isso aí, deixa aquele like, se inscreve aí e bora jogar. Vamos eliminar esses caras aqui. Só bala que voa. Tá aqui no botão pra recarregar a arma. Ok, vá pra configuração pra selecionar o modo de disparo. Tá, mas eu não queria ser modo aqui não, pô. Ok, isso aqui tava tipo uma mirada, né? Tá, vou escolher um modo fácil aqui. Porque o jogo de celular é um pouco mais complicado, né? Tá, vamos subir aqui. Descer as escadas. Aqui tem uma AWP. O famoso sniper, né? Tá, tem uns caras ali, ó. Tem que dar uma mirada aqui, né? Com a sniper eu acho que o outro modo lá seria melhor, viu? Então... Descarregou, vem no karité. Tá vindo uns caras ali agora. Tacar uma granada então. You win! Completamos aí a primeira missão do joguinho. agora vamos tentar suas habilidades é uma verdadeira batalha vou arrebentar tudo tá passando um carro de venda aqui mas dá nada não bora que bora 5 contra 5 no mapa laboratório vamos montar aqui rapidão é, vamos lá o jogo tá carregando, entrou essa arma aqui é mó esquisita vai tá atirando, tá bom né pegue a bolsa que bolsa esses caras com nome azul aqui são meus aliados e os vermelhos inimigos eita véi, olha só isso caramba, eu tô tomando muitos tiros, vamos ver se eu consigo me curar aqui é isso eliminamos, tem mais um outro cara aqui e tome eita véi, morri que nem sei de onde que veio não sei se foi tiros, foi bomba, o que que foi até uns caras ali ó esse aqui é um jogo de churro CS mesmo, não tem muito segredo na mirar, atirar e já era tome, tome muita bala morremos véi cadê todo mundo acho muito estranho o jogo, que você corre a arma e começa a tipo balançar assim mano eita, pera, pera, pera derrubamos aquele ali tem outros caras ali tá, pera aí, pra onde que eu tava vindo mano nem sei mais tá pedindo pra eu defender meu aliado ali matamos, tem outro cara ali e morreu olha aí cura tudo cadê os caras aqui não tem ninguém né tomou bala, caiu aí, 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 pera, pera o cara tá com uma granada ali, pilantrinha esses caras são pior que eu mano, olha isso o outro correu ali pra dentro acho que ele deve ter caído ou não esse aqui já nasceu tomando bala mas carreguei a arma no meio da treta também, não deu muito certo vamos pra batalha, vamos lá o que que tem aqui, ó, tem um cara ali passando pra lá uma menos não sei quantos que eu levei, porque parece que meu time tá perdendo caiu ah, morri eu tive 11 abates a nossa que eu levei minha equipe tem que esperar acabar a partida pra ver aí mesmo o que que o que que aconteceu quantos abates eu fiz derrubamos derrubamos um ali, tem outro correndo ali fica parado aí que a bala vai melhor, né peraí bro, vamos conversar tá, vamo, vamo vamo que vamo aqui não tem nada o negócio tá pra lá treta cadê todo mundo subiu tem alguém ali em cima roube a bolsa mas que bolsa que é essa que tem que roubar que até hoje eu não vi isso aí ah, tem um cara carregando uma bolsa aqui, ó como que eu pego essa bagagem? peguei o que que eu faço com ela agora? ganhamos 100 a 87 eu fiz 48 pontos aí pelo time, ó fui o MVP mas quantos abates eu fiz? 13 maior quantidade de abates aí na partida é isso valeu, falou e até mais